Galo Índio Galo Índio Fordoloso Fordoloso Minha viaje não cancela Tenho meu burrão de fama Que eu mesmo amancei de cela Ponho o lixo no pescoço Sem todo lugar da capela Não viajo em passo lento Para não chamuar com o vento Br Rever設veno as bodas na barbela Na garofa lepo para A lupa do mar se vela Não foi um gatô por lebre Nem cabrito por vitela Ou nem canta o gavião Na cruz de ar na terra Campeão tem bem de medo E a partida de um burrito Foi a vida um caramelo Onde canta o barro lábio Piqueira estica as canelas Carinjó derruba o pico E o segredo não revela E tu canta e bate a asa Quando o rei adá na terra As cordas do pinho choram Tem gente que nesta hora Sai fugindo pra janela Na hora da despedida Deixo adeus por sempre nela Com essa viada de pinho Enfeitada de canela Encostada no meu peito Nós combina e faz tabela Viva a terra brasileira E as cordas do pão da bandeira Pra nós o dia de amarelo Pra nós o dia de amarelo